Legendas por TIAGO ANDERSON E o Saulo e o BIS 100C. E eu vou verificar o Tee. Você fica bem, sim. Fui bem. E a três Tee-Sortes. Coisa, coisa. E trilha, mei lá. O que é isso? . . . Ternarra Um espaço. E mais uma vez mais 110. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Olha só! O que é isso? E aí E aí Deixa seu E aí E aí E aí